Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda a segunda-feira no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou falar sobre como podemos usar os arquivos de recursos ou resource files no Visual Studio usando a linguagem do Ebenet. Os arquivos de recursos são uma maneira que a plataforma .NET tem de tratar dados que não é o seu código fonte. Dessa forma nós podemos incluir recursos como strings, imagens ou objetos em arquivos de recursos para tratá-los de uma maneira mais conveniente e disponibilizá-los para a nossa aplicação. O NetTrend Work oferece cinco maneiras de criar arquivos de recursos. A primeira é criar um arquivo texto que contém recursos strings. A segunda é criar um arquivo XML com a extensão .hex que contém strings, imagens ou objetos. A terceira é criar um recurso XML via código. Na segunda aqui eu uso o Visual Studio para fazer isso. Na terceira eu crio um arquivo .rex via código usando o namespace System Resources. A quarta é criar um recurso binário .resources via código também. E a quinta é usar o Visual Studio para criar o arquivo de recurso e incluí-lo no seu projeto. Para criar um arquivo de recurso via código nós usamos o namespace System Resources, rex xresources.river. Esse arquivo de recurso ele fica integrado diretamente ao projeto de forma a ter um desempenho rápido e facilitando o empacotamento e a sua distribuição. Durante a compilação, os arquivos .rex, que na verdade são arquivos baseados em XML, eles são convertidos para arquivos CLR binários com extensão .bsource, que podem ser incorporados a um binário executável em tempo de execução ou podem ser também compilados. Nós podemos também usar o utilitário resgen.exe para converter um arquivo binário .resources para um arquivo .rex, que é um arquivo no formato XML, que seria o processo oposto ao da compilação. Um exemplo de utilização é você criar uma script ou digitar na linha de código o nome do utilitário, barra compil, o arquivo .resources e o nome do arquivo que você quer gerar com extensão .rex. Nessa videoaula eu vou mostrar como tratar os arquivos de recursos usando o Visual Studio e o recurso MyResources do VBnet. O objeto MyResources, ele fornece propriedades e classes para acessar recursos do aplicativo e permite que vocês recuperem dinamicamente esses recursos. Vamos arrumar aqui. Assim, o objeto MyResources, ele expõe apenas nos recursos globais, não fornecendo acesso aos arquivos de recursos associados aos formulários. Nós podemos acessar arquivos de recursos com uma cultura específica do aplicativo a partir do objeto MyResources. E por padrão, o MyResources, ele procura recursos num arquivo de recursos que coincida com a cultura da propriedade WeCultry. Quando nós usamos o Visual Studio para tratar os arquivos de recursos, nós vamos ver que cada recurso possui um nome, uma categoria e um valor. E essas configurações determinam como a propriedade para acessar o recurso aparece no objeto MyResources. Aqui eu tenho uma figura onde eu mostro, vou mostrar isso na prática, a utilização do Resources no Visual Studio. E as opções que eu tenho para tratar quais recursos eu posso tratar. Então nós vemos que eu posso tratar de estrenos, images, ícones, arquivos de águas, arquivos ou qualquer outro objeto. Eu vou abrir então o Visual Studio, versão Comina de 2013, que é uma versão gratuita, equivalente à versão Professional. E vou criar um novo projeto, usando a linguagem VPNET, o projeto Windows Forms, que eu vou chamar OPA. Usando Recursos. Ele vai criar um projeto com o formulário padrão. E nesse form padrão, para ficar mais fácil, eu vou colocar o nome aqui, na propriedade Text, usando o Resources. Vou colocar BackColor, definir uma BackColor mais contrastante. E como eu vou trabalhar com mais de uma opção de recurso, eu vou usar aqui o Container. Container, está aqui, vou usar o Container. TabControl. E vou definir algumas Tabs aqui, e depois eu vou... Então eu vou aqui na propriedade Tab Pages, do controle Tab Contro. Clico aqui em Collection. E vou definir aqui, ó. Eu vou iniciar com imagens, depois eu vou trabalhar com strings, vou adicionar uma nova aba, vou trabalhar com áudio. Vou trabalhar com áudio, vou trabalhar com imagens, strings, áudio, arquivos, vou trabalhar com arquivo PDF com vCentro. E vou criar um arquivo de ressurso via código. Então eu tenho aqui, cinco abas, cada uma delas, né? Para ficar mais... Eu vou deixar assim mesmo. Então eu vou começar com imagens. Como nós podemos tratar imagens no Visual Studio? Usando o Visual Studio, eu posso incluir diretamente os meus recursos no projeto, clicando com o botão direito no projeto, selecionando Properties e vindo aqui em Resources. Observe que aqui eu tenho as opções, as quais eu posso tratar. Então eu tenho strings, imagens, ícones, áudios, arquivos e outros. Então basta eu selecionar o recurso que eu quero incluir aqui no meu arquivo e selecionar a opção Add Resources. Vamos iniciar com images. Vou selecionar images e vou colocar Add Resources. Então ele abre uma janela para me informar o nome do recurso. Eu posso clicar aqui e selecionar a opção Add Existing File. E eu vou incluir assim, a partir do meu sistema de arquivos, uma imagem. Vou pegar uma imagem qualquer, vou pegar uma imagem em GAN, uma imagem em TNG. Seleciono uma imagem do GAN aqui. Pronto. Ela já foi incluída aqui no meu Resources. E você observe que no meu projeto aparece uma pasta chamada Resources e nessa pasta há a imagem que eu incluí. Da mesma forma, eu posso selecionar Strings. Ele vai me abrir aqui a janela de Strings. E aqui eu posso incluir uma String. Eu vou fazer isso, vou abrir aqui o meu sistema de arquivos. Vou aqui em Imagens. Pegar uma pasta dados que eu tenho algumas informações de imagens aqui. Pegar um arquivo texto. Vou pegar um arquivo texto pequeno. Esse aqui. Bom, com essas informações já basta. Eu vou copiar e colar. Vou fechar aqui. E eu vou incluir aqui... Um texto. E aqui eu vou chamar esse texto aqui de... Texto Results. Vou salvar. De forma que, ó... Na Imagens eu tenho o recurso. Uma imagem para NG. E em Strings eu defini uma String chamada Texto Results, que possui um texto que eu incluí aqui na sua propriedade Vale. Então, eu já tenho dois recursos. Note que... Eu tenho aqui a imagem do Results e na String o texto. Eu vou mostrar, então, como podemos tratar e acessar esse recurso. Para exibir uma imagem, eu vou usar um picture box. Vou incluir um button. Então, eu vou colocar aqui o texto. Exibir imagem. E eu vou colocar aqui, ó... Btm. Exibir imagem. Vou dar um duco clique no button. Ele vai me abrir o evento clique. Vou usar um triket. Né? E... Agora eu vou usar... O recurso MyResources do VBnet. Quando eu clico em MyResources e coloco ponto, o IntelliSense já me mostra o recurso que eu estou... Que eu armazenei ali no meu resource. Então, eu seleciono o Gend, né? Que é o nome da imagem. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o picture box. Eu não dei nome para ele, né? Ele usou o nome padrão. Image. Pronto. Isso é suficiente para mim acessar o meu recurso definido aqui no meu projeto. Usando o MyResources ele já me dá acesso. Note que se eu... Eu tenho também, ó... O texto resources, que é o texto que é a string que eu defini no meu recurso. Então, eu vou exibir a imagem e... Vou definir aqui no triket uma mensagem... Opa! Deixa eu ocultar aqui para você ver o código, né? Tá aqui o código para mim acessar a imagem definida no meu resource. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para você visualizar melhor, tá? Tá aqui. Então, eu estou usando o MyResources e ele me dá acesso aos recursos que eu tenho armazenado ali. No caso, a imagem e a string. Eu vou exibir primeiro a imagem. Então, se eu executar o projeto e clicar em exibir imagem, ele vai exibir a imagem do Gend. Ele tem acesso, né? Acesso ao que está... A imagem que está em meu resource e exibe a imagem. Da mesma forma que eu fiz... Para a imagem eu posso trazer para a string. Eu vou aqui... Só que aqui eu vou usar um textbox, né? Para exibir o conteúdo da string. Vou definir essa propriedade... Multiline... Como true. E vou colocar um button aqui... Exibir string. Vtn... Exibir string. Vou clicar duas vezes nesse button. Vou dar um trycat. E da mesma forma... Como eu não dei o nome para o textbox, né? Textbox 1. Text... Igual... My... Resources... Vou exibir o texto do resources. E da mesma forma... Eu vou copiar e mandar a mensagem de erro aqui... E pronto. Então, agora vamos... Extrins... Exibir string... Ele foi lá e acessou o conteúdo da minha string... E exibiu na caixa de texto. Então, para exibir imagens... Fazer my strings... E agora... Eu vou incluir um áudio... Como recurso. Então, eu vou aqui novamente... Clicando com o botão... Vou em properties... Vou colocar um áudio... Vou colocar... Vou colocar... Add resource... A partir de um arquivo existente... Vou aqui na... Pasta... Dados... Eu tenho um arquivo pontuado aqui... Que eu coloquei como exemplo... Um arquivo bem pequenininho... Pronto. Já inclui o arquivo como recurso aqui... E agora... Eu vou aqui em áudio... Vou incluir um botão aqui... Vou acessar e executar o áudio... Vou colocar aqui... Executar... Áudio... O nome do botão... BTM Áudio... E aqui no evento clique deste botão especificamente... Eu vou definir o código... Para acessar... I... Então, da mesma forma que eu fiz... Eu vou colocar... My... Vou usar o recurso... Computer... Áudio... Play... Na hora que eu estou usando o recurso... My... Tanto para o resource... E agora para... Para... Executar o áudio... Então... O áudio vai estar em... My... resource... Aqui ó... Critical... Que é o arquivo WAV... E aqui eu vou colocar... Audio... Pre-mod... Backdown... Vou copiar a imagem... Mensagem de erro... Eu vou dar um trycat... Que eu esqueci ó... E aqui eu vou copiar a mensagem de erro... E o código para executar o áudio... Vou colocar aqui... Deixa eu... Então... Está aqui o código... Eu estou usando o recurso... My... Computer... Audio... Play... Para tocar o áudio... E o áudio eu estou acessando... Através de My... Resource... O nome do... Do áudio... Do arquivo WAV... É Critical... Note que eu não uso a extensão... Né... Para acessar... Nem na imagem... Nem na imagem... Nem na string... Nem no áudio... E aqui... Eu estou... Vou executar... Em background... Então... Executando o projeto... No áudio... Se você ouve... Esse critical... É... Um aviso... Um alerta... Ok? Então... Vamos a... Mais um recurso... Agora... Eu vou mostrar... Como podemos armazenar... Em recurso... Colocar aqui... Ó... Um arquivo PDF... Colocar esse arquivo aqui... Ó... Task PDF... Né... E aqui em arquivos PDF... Primeiro eu vou exibir o arquivo PDF... Para mim exibir o arquivo PDF... Eu posso... É... Fazer isso de duas maneiras... Eu posso usar... É... Um Web Browser... Então... Esse aqui... Eu... Que eu vou fazer aqui... Eu vou usar um controle... Web Browser... Tá... Ele já foi incorporado aqui... Deixa eu... Colocar ele aqui dentro... Mais... Opa... Tá... Tá aqui ó... O Web Browser... Ele tinha... Docado no... E aqui eu vou colocar um button... Para acessar... O arquivo de recurso e exibir... Então... Vou dar um nome... Para o... O texto do button... Exibir PDF... Então... Vou dar um nome... Para o... O texto do button... Exibir PDF... Vou clicar duas vezes... E... Vou definir o código... Agora... Para acessar o PDF... Para acessar o PDF... Eu tenho que... Fazer o seguinte... Primeiro... Eu vou dar um trycat... Vou fazer assim... De PDF... Asbyte... Que esse... O PDF é um arquivo... Binário... Vou tratá-la como binário... Então... Onde está meu arquivo... Está em... MyResource... Aqui ó... Test... Que é o nome do meu arquivo PDF... E aí... Eu vou fazer o seguinte... Ó... Vou usar um arquivo TMP... Vou criar um arquivo... Né... E aqui... Eu vou definir uma pasta... Na pasta dados... Onde eu vou criar esse arquivo... Eu vou chamar ele de... Test1.pdf... Então... Eu vou dar um... FileMod... Create... Acho que eu estou esquecendo aqui... De uma... FileStream... Estou esquecendo de... Importar o namespace System.io... Tá... Então... Eu criei um arquivo... Na pasta dados... Com o nome... Test... PDF... Né... E agora... Que que eu vou fazer... Vou pegar... Vou escrever... Nesse arquivo... O conteúdo... Do arquivo... Que eu acessei... Do meu arquivo PDF... Aqui... Aqui... Eu termino... E agora... Eu vou usar... O web browser... O web browser... Não deu nome pra ele... Para exibir o arquivo... Vou usar a propriedade... Navigate... Né... E vou lá... Na pasta... C dados... Aonde eu criei... O arquivo... Test... 1.pds... Para... Exibir o arquivo... E aqui... Vou dar uma caixa... Não... Aqui... Ele já vai... Vai exibir o arquivo... Eu não preciso... Né... Copiar a mensagem... Aqui... De erro... Pronto... Vamos... Recapitular o código... Ó... Eu criei... Uma variável... PDF... Como uma... Rede bytes... Armazenei... Nessa variável... Chamada PDF... O meu arquivo PDF... Que está em... Resource... Né... Lembrando... Ó... Olha aquele aqui... Ó... Teste PDF... E esse teste aqui... Aí... O que que eu fiz... Eu criei uma... Uma variável... TMP... E criei um arquivo... Chamado... Teste PDF1... E escrevi... Nesse arquivo... Né... O conteúdo... Binário... Do arquivo PDF... Que eu acessei... No meu resource... E eu vou exibir... Usando... Web Browser... Tá aqui... Ó... Esse componente... Web Browser 1... Que eu não... Dei o nome pra ele... Tá usando o nome padrão... Então eu vou executar... Tá aqui... Ó... Arquivos PDF... Exibir PDF... Olha lá... Ele pegou... E exibiu... O PDF... No meu... Web Browser... Né... O PDF... Que estava aqui... O teste PDF... Ele exibiu... Num navegador... Agora... Para concluir... Eu vou mostrar... Como... Podemos criar... Via código... Né... Vamos supor... Que eu queira criar... Via código... Armazenar... Algumas estranhas... No meu... Em um arquivo de recurso... Então... Para exibir... Eu vou criar... Vou colocar um... ListBox aqui... E vou colocar dois buttons, né... Aqui... Eu vou criar... O... Recurso... E aqui... Eu vou... Acessar o recurso... Então... Deixa eu... Alterar o nome aqui... Do button, né... Btn... Criar... E... Btn... Acessar... Então... No btn... Criar... O que que eu vou fazer? Como que eu crio um arquivo de recurso... Via código? Eu vou dar um... Um try, né... Cat... E... Vou... Definir uma variável... RSW... As... As... New... Resource... Writer... Que é... A classe que eu vou utilizar... Então... Eu tenho que... Referenciar... O... System... Resources... E eu vou chamar... Esse recurso que eu vou criar... De... Makorati... Resources... Então... Aqui eu defini... Uma nova instância... Do resource writer... Com esse nome... E agora... O que que eu vou fazer? Eu vou... Usar... A propriedade... A do resources... E... Quando eu... Incluo... No caso aqui... Um texto... Eu tenho que definir... Uma chave... Né... Que eu estou dando o nome de chave 1... E... O texto que eu quero armazenar... Vou armazenar aqui... Makorati... Vou copiar e colar... E vou escrever aqui... www.makorati.net... Apenas como exemplo... Depois que eu incluir... Eu vou... Na propriedade... Generate... Que vai salvar... Todos os recursos... Né... No... No meu arquivo... De recursos... E aí... Eu vou... Fechar... E eu vou colocar... Uma message... Arquivo... Criado com sucesso... Aqui... Se der algum erro... Eu estou usando... Uma mensagem padrão... Que apenas vai exibir... A mensagem de erro... Então aqui... Eu estou criando um arquivo... Chamado... Makorati... Incluir... Dois recursos... Do tipo... String... Né... Identificados... Por uma chave... Gerei... Salvei os recursos... E fechei o arquivo... Então... Isso é para mim criar... E para mim acessar... Esse recurso... Para mim acessar... Da mesma maneira... Eu vou dar uma requete... Eu vou... Criar um arquivo de recurso... Só que agora... Eu vou usar... O... Ressource... Sete... Que eu vou utilizar... Para acessar... Os recursos... E aonde... Estão esses recursos... Eles estão na... Macorati... Resource... Aí eu vou... Nesse box... Eu não dei o nome padrão... Items... Ad... Vou acessar os... Recursos... Como que eu faço isso? Isso... Eu vou lá... Na minha variável... Ressource... O recurso que eu armazinei... É... Spring... Eu vou dar um... Get... Spring... Eu vou lá... Na chave 1... To... Chave 2... Depois eu fecho o recurso... E pronto... Pega uma mensagem de erro... Então nesse código... Eu usei... O resource set... Para acessar o recurso que eu criei... Em macorati resource... Então eu informei o nome... Do arquivo onde estão armazenadas... As informações que eu quero acessar... E usando... A instância do resource set... Eu dei... Get... Se fosse imagem... Se fosse uma imagem... Eu ia... Eu ia dar... Get... Object... Mas como é uma string... Eu estou dando... Get... E estou usando... A chave... Que identifica... O meu recurso armazenado... Para recuperá-lo... Estou incluindo aqui... No listbox... Usando... Listbox 1... Items add... Então eu vou executar... Então via código... Eu vou criar... Arquivo criado com sucesso... Se ele criou com sucesso... Ele... Eu vou acessar... E ele vai exibir aqui... Macorati... Macorati... Macorati.net... Então essa é uma forma... Que você tem de criar... Via código... Um recurso... A armazenar informações nele... E acessá-lo... Para concluir... Eu quero mostrar uma opção... Onde... Eu estou usando aqui... O My Resources... Em todos eles... Você poderia perguntar... Como eu faço... Para acessar... O recurso... Pelo nome... Bom... Para fazer isso... Nós temos que... Usar um outro código... Então eu vou comentar... Esse código aqui... E vou pegar... Aqui na imagem... O código que eu vou mostrar... Para a imagem... Pode ser depois... Feito... Para os outros recursos... Então agora... O que eu quero fazer... Eu quero... Informar o nome do recurso... Eu quero acessar... Né... Aqui em... Chamar aqui... Ó... TXT Recursos... Então o que eu tenho que fazer... Bom... Eu tenho que definir aqui... Ó... Uma variável... Chamada... Recursos... Como sendo do... Resource... 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 Manager... Então... O Resource Manager... Ele representa... Um gerenciador de recursos... Que fornece... Uma maneira conveniente... De acessar... Um recurso... Em tempo de execução... Então vou usar o Resource Manager... Creio uma instância... E agora eu faço assim, recursos, que é o meu resource manager, vou dar um new resource manager e agora eu tenho que definir aonde que está esse recurso. Então para isso eu tenho que usar o namespace, eu tenho aqui no meu projeto, se eu for aqui em application, eu tenho que usar o namespace root, root namespace. Então eu vou aqui, eu tive o root namespace, eu defino aqui ele entre aspas e no caso eu estou usando o recursos padrão. E aqui eu vou usar o system refraction para obter o nome do assembly que está em execução. Get executing assembly. Vou diminuir aqui para você visualizar o código. Então eu criei usando a variável recursos, que é do tipo resource manager, uma nova instância do resource manager definindo o meu recurso e obtendo o nome do meu assembly em execução. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que exibi-lo, né? Então eu vou usar o picture box. Um. Image. Vou lá em reclue, recursos. E vou dar um get object. Para obter o nome do recurso. De onde vai vir o nome do recurso? Eu vou informar ele em tempo de execução. Então ele vai ser txt recurso. Text. E aí, eu vou usar no finally. Depois que eu usei o recurso, vou liberar, vou usar release all resources. Então vamos entender o que eu fiz aqui. Eu criei aqui o resource manager. Defini o namespace root, onde está o meu recurso, que é o meu recurso padrão. Então, obtive o nome do assembly em execução. E aí, usando o get object, eu vou lá e informo o nome do recurso que eu estou obtendo. No caso aqui, eu vou informar isso através da caixa de texto aqui. Text. Txt recurso. Ok? Então eu não estou usando o myresources. Eu estou obtendo em tempo de execução, através do resource manager, o recurso armazenado aqui no meu namespace. No meu arquivo de recurso padrão. E o nome eu vou informar em tempo de execução. Lembrando que eu vou acessar a imagem gandhi.png. Eu não preciso fornecer a extensão. Então eu vou executar. Vou informar aqui a imagem gandhi. Exibir imagem. Pronto. Então essa é uma maneira de alternativa, né? Ao invés de usar myresources. Porque myresources você tem que... Você acessa diretamente o resource, tá vendo? Mas às vezes se você quiser fazer isso dinamicamente, você usa o resource manager. Então dessa forma eu mostrei nessa videoaula, de forma simplificada, como você pode tratar recursos que não fazem parte do código-fonte do seu projeto. Usando os arquivos de recurso. E eu mostrei como tratar imagens, strings, audio, arquivos PDF, né? Ou pode ser que é outro tipo de objeto. E também como fazer isso via código. É desse que eu queria mostrar essa videoaula. Até a próxima. Tchau. Tchau.